Eu só consegui lançar dois jogos em um mês, porque eu fiz exatamente isso aqui. Fala aí, menino de volta ao canal, com vídeos mais frequentes agora, rapaz, olha que milagre. Então, sem mais enrolação, aqui está o número do meu quinto jogo na Steam, que eu lancei. Então, foi bem parecido com o vídeo passado, que foi aquele jogo secreto, Kingslayer, só que o The Last King Archer, que os nomes são parecidos, os dois tem Kings. Conseguiu de eu fazer um jogo que tem rei no meio, os dois no caso, né? Só que o Kingslayer foi bem parecido com esse meu quinto jogo, em termos de número e venda. Você vê que ali que o jogo do Arqueiro, vou chamar assim para a gente saber que diferença é melhor, o jogo do Arqueiro, ele vendeu um pouco mais e lucrou um pouco mais, que é 221 dólares no Gross contra 174 do outro, a diferença é pouca, mas tem alguma coisa ali a mais. Isso que eu vou explicar aqui para vocês, além do fato de como eu consegui a proeza de lançar dois jogos em um mês. Então, vamos lá. No caso, o que eu percebi com o jogo do Arqueiro, que eu posso passar para vocês aqui, para caso alguém esteja na mesma situação que eu. Eu queria ter a experiência de criar um jogo em que eu não colocasse a mão na arte. 100% programação, game design, level design. Ou seja, é como se eu tivesse contratado um artista para fazer um jogo, só que a contratação não foi específica, né? Eu fui catando a set no Itch.io, gratuito mesmo, 100% gratuito. Ou seja, tem a opção de dar o crédito ou não. Eu dei no jogo do Arqueiro, deixei lá o artista que fez o background, as animações, com o crédito. Porém, você não é obrigado a pagar nada a ninguém. Então, o jogo tem a set 100% gratuito, free, copyrights, o jogo do Arqueiro. E com isso foi uma experiência, cara, em que eu aprendi muito as outras coisas que eu tinha dificuldade. Porque eu venho de um background artístico. Sempre, quer dizer, eu aprendi a desenhar, eu consigo me virar na música. Então, essa parte da arte em geral, sem ser a programação, a lógica e o game design, eu tenho uma facilidade maior. Então, por isso eu consigo desenvolver mais rápido. Só que as outras partes não. Então, fazer um jogo 100% de a set, eu quis me desafiar ao quê? A, além de conseguir fazer um jogo de a set no futuro, eu pretendo incluir mais a set na minha produção, porque é muito rápido, adianta demais o trabalho. E você consegue ter um nível de qualidade se você souber pegar um a set e modificar ele. Eu falei que eu não queria pôr a mão na massa em arte, mas eu mudei um pouco a cor, que isso até mesmo na engine faz, mudei um pouco o ambiente em relação. Por exemplo, o ambiente que eu peguei da floresta do Arqueiro, ele era uma floresta verde, com um tom verdeado normal, e parecia estar de dia. Então, no Construct, eu troquei a paleta de cor delas para roxa e botei uma iluminação mais escura em volta. Então, eu transformei o que era de dia em noite. Só isso já deu um ar de originalidade a mais do que eu pegar um a set pronto e tacar no jogo do jeito que ele está. Isso eu não recomendo fazer, e é o que eu vejo a galera toda que usa a set falando para não fazer também. É que você pegar um a set pronto, tacar e não modificar nada. Isso pega mal porque já tem milhões de pessoas que fazem isso, que não se dão o trabalho de modificar pequenos detalhes para dar uma nuância maior para o seu jogo, para dar uma credibilidade e principalmente originalidade para o seu jogo. Então, eu peguei isso e fui transformando os a set, mas totalmente uma curva de dificuldade mínima. O que eu fiz foi mudar a cor, mudar a paleta ali, misturar alguns a set de diferentes artistas que combinassem um pouco. Eu tenho a noção que se o meu jogo do Arqueiro não está 100% fiel no pixel art ali, tem algumas resoluções maiores, outras menores, foi um preço a se pagar para esse teste que eu queria fazer. E como eu consegui montar um jogo de Waves, que era o que eu gostava muito de jogar, quando eu era mais novo, foi uma parada bem interessante, que eu até então não sabia como ia fazer isso. Apesar de ser simples em termos de programação, para quem já sabe, para mim era algo que eu nunca tinha feito. Então, esse jogo do Arqueiro foi para mim um curso intensivo de game design, programação, e até mesmo conceder uma ideia rápida. O jogo do Arqueiro levou cerca de 40 dias, com uma carga horária de 150 horas, e, na minha opinião, valeu a pena o lucro dele no momento, porque eu não investi tanto tempo contra o meu último jogo de plataforma, que foi para a Mandanjo, não lucrei tanto, porém aquele jogo lá eu tenho certeza que teve muita sorte envolvida, para eu ter saído da curva do normal. Mas, entretanto, seja outro assunto. Mas eu só consegui fazer dois jogos em um mês, exatamente mantendo o mindset de, bom, isso aqui é um produto e eu preciso entregar esse produto minimamente na qualidade de mercado. Eu sempre estou mirando agora em o que? Aprender, lucrar enquanto estou aprendendo, porque eu preciso pagar minhas contas, e no futuro quero viver só de jogo. Então, isso que é todo o objetivo aqui do canal, é registrar a minha trajetória, até o momento que eu chegar para vocês e gravar um vídeo, lançamento do meu 15º jogo. Lucrei tanto. Aí eu vou mostrar para vocês toda a trajetória de quanto eu lucrei, e eu vou poder falar, agora, galera, eu vivo de game dev. Vai chegar lá. Você vai estar acompanhando tudo, conforme eu falo. Se inscreve no canal, se não se inscreveu, chame seu amigo, compartilhe, mas calma que o vídeo não acabou. Então, até esse momento chegar, eu estou registrando tudo. Então, o meu mindset de fazer algo, entenda em mente que isso é um produto para o mercado, e deixar um pouco aquele lado de pessoal, porque o que me travava muito era eu ter uma visão muito pessoal sobre os jogos que eu estava fazendo. Ah, eu tenho que me expor completamente, eu tenho que botar minhas ideias, eu tenho que fazer aquilo muito especial. Isso me travava um pouco e me desacelerava, porque você fazer um trabalho excepcional, você fazer um trabalho que é uma qualidade muito, muito acima, elevada de um patamar alto, requer muito tempo, requer realmente um trabalho muito complexo, aí que está a pegadinha, a qual eu ainda não tenho nível para fazer o que eu quero fazer. Então, eu optei por fazer coisas menores, divertidas, na minha humilde opinião, coesas, maneiras que você coloca na Steam, tem download, tem vendas e continua vendendo, porque é um produto mínimo profissional que você lança. Isso que eu estou focando agora, nesses dois jogos, e eu só consegui lançar os dois jogos por isso, porque eu foquei, teve várias coisas que eu poderia incrementar no jogo, mas eu não coloquei por causa disso, porque a visão é fazer um projeto curto, que seja barato, todos os meus jogos, no momento, são de um dólar. Então, foi basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, não deixe de compartilhar, para ajudar a gente a querer crescer, e tamo junto nessa trajetória, até o Full Time Game Dev. Valeu, e até o próximo vídeo.